Começando o calendário semanal, dia 14 que é hoje chegou o novo livro da redenção, dia 15, Torre de Tokens trazendo a skin do lutador aí rapaziada, a skin de lutador e trazendo um punho roxo, dia 16 rapaziada, missões para você conseguir ticket de ouro, um ticket da incubadora e 10 fragmentos do cubo mágico rapaziada. Dia 14 que é hoje chegou o evento Escolha Royale trazendo a animação do Aladdin rapaziada, dia 15, mais missões da LBFF para conseguir 20 fragmentos de cubo, dia 18 rapaziada, trazendo o evento Trinca do Desconto, trazendo o conjunto Tigre das Ruas e trazendo a Katana Ares. A Katana Ares rapaziada e trazendo esse conjunto Tigre das Ruas e hoje dia 14 também rapaziada, começa a nova temporada ranqueada, beleza? Esse é o calendário semanal, rapaziada comenta aí o que você achou do calendário semanal, deixa o seu gostei, compartilha, segue nós e compartilha pra geral e tamo junto, é nóis e tchau! Tchau! Tchau!